Música 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 Ei, porra Pode ir, pode ir Vai, pra cá Deixa eu ir, deixa eu ir Solta ele aqui, pode soltar Pode soltar Vai, vai, vai Vai É papo Fala meus amigos quadrilheros, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal papai, saindo diretamente de Caruaru papai, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, cola que é chão papai, uhul Música Os outros dois UTV chegaram agora Repressão papai, vamos embora Música 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 Já começa mais dificuldade Música 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 Gostei dessa trilha, viu Saindo travado agora, velho, que travado top, viu Travado, travado Travado top, velho Sensacional, velho Travado fantástico Muito massa Top Top das galáxias Show papai, pau da marca, show Pau da marca Tá começando, viu Mais um trechinho de travado aí Mais um trechinho de travado agora gostoso, maravilhoso Vamos embora Show papai Vamos nessa Não ele Beleza Vamos embora, dá-lhe hein Já tem um rão de enganchado ali, acho que ele cepou A pedra deve ter cepado no meio do quadriciclo Vai 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 esse Vem 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 Tá cheio, papai? Tá cheio Aí é doido Passou na categoria É meu patrão, agora deu bom Agora vai no L 4x4 Já capotou um ali Levanta logo por causa do óleo Levanta logo, vai Vai rapaz Aê Vai Viva 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 É show, papai! Tem que passar, papai! Isso é tudo do quadro e cinco! Tem que passar! Vamos ver aí agora! É Bruno Senna aqui diretamente de Caruaru É papai! O quadro ciclomé é o canal do Brasil! Chama na pressão! Vai uma vez! Vai! 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 Uma vez, uma vez, uma vez! Vai, uma vez! Vai, dale! Pisa na gola e puxa a língua! Vai! Chama! Então... Pode vir, pode vir! Chama, chama, chama! Apera, Valdir! Apera, Valdir! Apera, Valdir! Apera, Valdir! Valdir! Vem! Vai, Fabinho! Chama! Apera, Fabinho! Apera, Apera! Apera, papai! Vai virar, Leninho! Vai virar! É bruto! É bruto! Apera, Valdir! Apera! Apera, Valdir! Vai virar, porra! Bora desvirar! Desvira, desvira! Vai por causa da gasolina, porra! Vai, vai! Vai! Porra, ali é melhor! Eu desci o desveio, porra! Puxa a frente, porra! Não, agora ele pega lá! Pega, pega, pega! Desliga o 4 ciclo! Desliga o 4 ciclo e liga! Que ele reseta a central! Vai agora! Pode ligar! Agora ele pega! Pode ligar que ele desce o desveio! Pode ligar que ele pega agora! Aí ele vai sozinho! Vai! Vai! Vai, vai! Ele tá em segunda, viu? Ele tá em segunda! Bora, bora! Vai cá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sobe! Olha aí, ó! Olha a situação! Oi, tá do gordinho e sobe! Eita, cara! Pera aí, rapaz! Aqui já pega um trechinho de... Catuca! É show, papai! Vai! Pode ir, pode ir, vá! Vai, Simora! Vai, 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 vai! Acelere! Pode ir! Pode ir, pode ir! Vai! Pra cá, ó! Deixa eu ir, deixa eu ir! Solta ele aqui! Pode soltar, pode soltar! Pode soltar, pode soltar! Solta ele! Pode soltar, pode soltar! Vai, vai! Vai, vai! Pera aí! Bate soltar, bate soltar! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Bora! Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá! Sim! Vai, mãe! Vai! Vai pra cá agora! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pode ir, pode ir, vai! Pra lá, pra lá todinho! Aê, chama! Bota no meio! Sim, sim! Vem! Pode vir no meio! Pode vir no meio! Pode vir! Passa embora! Chama! Chama! Vai! Vai, sim! Vai! Aê! Ai, tá certo! Bora! Bora! Então! Aê, ajude, papai! Chama, papai! Chama! Chama! Ai, papai! Vamos embora! Bora! A gente já pegou uma laminha! Ai, pode se pôr no tal! Ai! Ai, sim! Um banhozinho é bom! Vai, vem, Júnior! E aí! Ai! Chama, papai! Vem aí, se tá boa! Tá! Cadê vira? Olha pra aí! Oh, maravilha! Chama! Chama! É a chama, papai! A turma tava vindo por aqui, ó! Olha ali, ó! Ai! Ai, sim! Vamos seguir a trilha! Metade da turma aí já tá indo embora, né? Aqui a gente vai seguir trilha! O pessoal tá cortando o caminho! Já tá um pouco tarde aí, mas... Ainda tem muita trilha pela frente! Vamos embora! Vamos entrar no... Travadinho aqui agora! Aqui eu conheço! Aqui eu conheço! Aqui eu conheço! Tchau, 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 tchau! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Bora, bora! Bora, bora! Vai, vai! Vai, dale! Vai! Vai! Chama, papai! Liga o bloqueio! Liga o bloqueio! Aê! Vai, acelera agora! Acelera! Vai, vai! Vai, vai, vai! Aê, ó! É o engato, pô! Vamos embora! Ah, olha pra aí! Olha pra aí! Vê pra isso! Agora sou eu! Agora sou eu! Vira o meu freio aí! Segurou! Tá seguro! Tá seguro! É show, papai! Aqui eu sei vai tombar aqui, eu venho por aqui e bota os dois pneus aqui, eu não mereço a rieira! Vai, vai, vai! Vai! Aê, olha o rosto aí! Pronto! Eu quero saber quem foi que mandou você vir por aqui! Tu já bota por aqui um pneu! Aê! Aê o pneu até o dire... Vem! Vem! O pneu na esquerda! Calma, mamãe! Vai, vai, vai! Ei! Liga o 4x4, pô! Liga o 4x4, pô! Tá ligado! Tá não! Tá não! Aê! Tá no 4x2 aí, pô! O rosto! Peraí, peraí, sai! Aê! Vá! Tá no 4x2, tá no 4x2, pô! Clica agora, clica agora! Aqui, ó! Clica! Agora tá no 4x4! Liga o bloqueio aqui, ó! Liga o bloqueio! Agora, vá! Vai, ó! Ó, pai! É impressionante, pô! Vai! Aê! Desliga o bloqueio agora! Tá sem lama! Aqui eu já dei uma tolada com o meu remédio de meu amigo, foi pressão, hein? Ai! Vamos embora, que ainda tem muita trilha! Já tá ficando a noite! É papai! Tudo no Pabriciclo, o maior canal do Brasil! É show! Uhul! Farol é um desse, viu? Tu é doido! Top! É trilha de hoje até agora! Sensacional! Tipo, 70% dessa trilha pra mim foi novidade! E com essa turma top de Caruaru! Sem sombra de dúvida! É magnífico, cara! Não tem preço! Muito obrigado aí também, essa turma maravilhosa de Caruaru! Que me acolheu aqui de braços abertos! Fala, meus amigos! Estão chegando ao fim aqui da trilha em Caruaru! Vocês viram aí que, apesar do poeirão, a gente ainda achou lama e deu um show nessa trilha maravilhosa! Mais de 70km de trilha! Cadê, meu amigo Lenilson? Cadê? Aqui, ó! A capa do vídeo! A capa do vídeo! Deu uma capotada top no rondinho aqui! Mas foi na brinca! Top! Top! Ei! Merecido demais aqui a capa do vídeo! Muito obrigado a essa galera! E Caruaru! Ó aqui, ó! Ao fundo, Caruaru aí, ó! Lindíssimo! Não sei se dá pra ver aí na imagem, mas lindíssimo aqui! Estamos na reserva, Serra dos Cavalos! Serra dos Cavalos! Muito obrigado a essa turma maravilhosa aqui, que estava na trilha com a gente! Sensacional! Turma do Quadriciclo! O maior canal de quadriciclo do Brasil! Diretamente ao vivo online de Caruaru, a capital do forró! É pau, papai! Rau! 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 Rau!